Um cachorro que já foi caçador e que hoje é taxado como um cachorro frufruzento ou aquele cachorro muito de madame né, que a gente conhece muito bem da onde será que saiu essa mistura toda né? Fala família, Luiz Zucro na área e hoje é dia de falar sobre o Poodle uma das raças mais famosas do mundo inteiro com certeza se você ouviu falar de um Poodle, conhece alguém que tenha ou que já teve vários porque as pessoas que eu conheço que já tiveram Poodle são realmente apaixonados pela raça até faltou o ar aqui agora e que tinham muitos, 8, 10, 12 Poodles numa mesma casa imagina a farra o que a gente conhece muito bem, o Poodle é um cachorro que gosta muito de fazer o que? latido né, imagina 10, 12 Poodles latindo na sua orelha só porque o entregador de comida chegou na sua casa que maravilha que seria a minha vida, não é mesmo? mas pessoal, tirando um pouco as brincadeiras de lado eu vou pedir para que você já deixe o seu like nesse vídeo manda um comentário para mim e também se inscreve aqui no canal e deixa o sininho de notificações sempre ligados para vocês não perderem nenhum conteúdo e também me acompanhe pelas redes sociais porque lá eu vou falar mais ainda sobre todas as raças que eu falo aqui no canal tá pessoal? então vamos lá uma coisa que é muito importante saber sobre o Poodle é que sim o Poodle é um cachorro de caça não é só companhia tá? as pessoas falam assim ah putz não, um Poodlezinho bonitinho vem aqui no colo da mamãe, vem no colo do papai vem aí comigo, faz a tosazinha bonitinha não galera ele era um ótimo caçador na verdade, ele que tem a sua origem no norte da Europa ele era um cachorro de caça na água então o caçador ia lá atirava na sua caça o Poodle entrava na água buscava a caça e trazia de volta para o seu caçador olha que animal mas com o tempo chegamos no atual Poodle que é muito mais utilizado hoje em dia para ser um bom companheiro de barco do braço em cima da perna e sempre bem tosadinho a parte de grooming dele sempre intacto maravilhoso o Poodle ficou muito famoso pelo mundo porque assim, é uma raça que desde muito tempo lá atrás foi desenvolvida para ter três tamanhos diferentes o Standard, que é o Poodle gigante bonitão, grandão porte grande para gigante o Miniatura que ele já é um pouco menorzinho e o Toy que cabe no bolso e isso fez com que os donos pudessem ter uma variedade de cães na própria casa ah, quero ter um cachorro um pouquinho maior pega o Standard quer um cachorro menorzinho pega o Miniatura não, mas eu quero um cachorro que desapareça na casa pega o Toy só que temos sempre que lembrar que todas essas diferenças de tamanho representam o mesmo cachorro a mesma raça mesma ideia mesma mentalidade mesmas necessidades e até mesmo o mesmo comportamento tá? então assim uma coisa que é legal é que eles têm três diferentes tamanhos e a cor da sua pelagem pode ir desde o branco, o preto o branco mesclado com o preto o preto mesclado com o branco o marrom também isso vai depender bastante da linhagem que você vai escolher tá? e outra característica muito legal referente ao pelo o Pudum é uma das únicas raças no mundo que não tem queda de pelo diferente da grande maioria dos cães grande maioria não né a quase a totalidade dos cães o pelo do Pudum não cai é isso mesmo todos os cães né os cães normais aí sem ser os Pudum eles têm o seu pelo crescendo crescendo você chega até um determinado ponto ele cai ele morre e cai igual a gente também com os cabelos com os seus pelos do corpo são assim também o do Pudum não ele continua crescendo sem parar tá? então assim até por isso que ele é um cachorro muito utilizado nas competições de beleza né a parte de grooming pra poder deixar todo ele bonitinho pelo que você quiser do jeito que você quiser o pelo natural do Pudum né ele é todo embaraçado né ele é todo ondulado e também dá aquela aquela impressão né que ele é todo fofinho a hora que você acertou o trimming dele e deixou ele perfeitinho tá? e o Pudum também é conhecido por ser hipoalergênico ou seja não causa alergia pra pessoas que tem problema de rinite bronquite itis várias itis aí com o nariz entupido garganta entupida porque ele não causa alergia por quando os seus pelos serem diferentes e eles pegaram o Pudum e cruzaram com várias outras raças pra gerar outras raças hipoalergênicas também olha aqui top né essa evolução das raças como por exemplo o Labradoodle ou o Golden Doodle e por aí vai né tem vários Doodles hoje por aí então assim é muito interessante pra você que tem um problema de problema respiratório na sua família problema de alergia na sua família o Pudum pode ser uma ótima escolha vamos falar então um pouquinho agora sobre a anatomia dos Pudums galera também não é muito difícil confundir um Pudum quando você vê um primeiro que ele vai parecer sempre uma ovelinha né um cachorro bem fofinho com o pelinho bem gostosinho parecendo uma lã o nariz bem pontiagudo e fino cabeça também bem pequenininha bem estreitazinha e o principal pernas muito longas muito longas mesmo pessoal você vai pegar o Standard por exemplo ele tem mais perna do que tudo no corpo dele então é um cachorro assim bem fácil de se localizar tá e não podemos deixar de falar que o Pudum é conhecido por ser a raça mais grande do mundo quase tá pau a pau ali com o Border Collie né lógico que cada um vai ter uma vertente diferente aí de inteligência que isso é muito relativo mas também é um cachorro extremamente inteligente se você tiver um Pudum na sua casa e não estimular da maneira correta você vai ter problemas comportamentais então muito cuidado na hora de escolher esse cachorrinho saiba que você vai precisar de um bom treinador junto com ele se precisar me chame ou chame algum dos treinadores da minha equipe porque daí você vai ter um cachorro extremamente educado muito bem comportado sem problemas comportamentais na sua casa na sua vida olha que importante tá e aí pessoal também é muito importante lembrar que os Poodles foram utilizados por muito tempo como cães de circo olha que engraçado né antigamente eles eram cães de circo hoje eles são cães de exposição de beleza e eles estão sempre muito conectados com a mão humana então eles também tem esse vínculo humano muito forte na cabecinha deles e não tem como falar que existe uma raça mais versátil do que o Poodle o Poodle está presente em praticamente qualquer esporte canino e qualquer atividade humana e cães como por exemplo agility flying ball frisbee freestyle corrida cross dog um monte de coisa e também cães de ajuda emocional de tratamentos com a natureza né ecoterapia e tudo mais então estão realmente muito ligados ao humano e se você souber aproveitar isso do seu Poodle na sua casa ó seu companheiro ideal estará sempre ao seu lado vamos falar agora um pouquinho da parte de grooming e trimming que não tem cachorro que é mais utilizado nesse setor aqui do que o próprio Poodle galera é uma coisa assim todos os groomers que eu conheço tem um Poodle em casa pra poder trabalhar da forma que eles bem entendem testar novas técnicas novas tesouras novos equipamentos novas tintas e tudo mais porque realmente é um cachorro que ele foi desenhado hoje pra isso seja ele o standard o miniatura ou até mesmo o toy tá então assim um cachorro que tá sempre ali pronto pro trabalho e o mais legal de tudo é que assim às vezes até as pessoas podem criticar nossa é uma ajuda de ação fazer isso cara eles adoram não tem como falar outra coisa eles realmente amam estar ali expostos e assim uma coisa que é bizarra você vai em feiras pet que tenham essas competições cara os puddles ficam lá por horas é igual mulher no cabeleireiro passa o dia inteiro no cabeleireiro e sai feliz sai contente né é basicamente a mesma relação é muito interessante isso e assim uma coisa que é muito interessante que hoje existe uma imensidão de tipos de corte de pelagem pra puddle só que a mais utilizada chama-se continental clip que é o basicão aquele puddle que todo mundo conhece de cinema o cara sempre raspadinha as patinhas raspadinhas com o pompom na perna o corpo todo pomposo também mas existe uma variação gigantesca e aí vai os japoneses inventam mais uma coisa os chineses inventam outra aí os norte-americanos inventam outra os russos cada dia é uma loucura diferente tá então isso é muito bacana eu gosto muito dessa cultura pet sempre querendo mais sempre procurando mais coisas isso é muito legal e claro que a gente não pode deixar de lado né pessoal se você tem um puddle em casa os cuidados com grooming e trimming vão ser essenciais na sua vida banhos com regularidade muito cuidado aonde dar o banho e aonde tosar porque pode sim trazer problemas pro seu puddle e pra você tá então muito importante isso escovação cuidado com a escovação também porque os pelos eles são bem sensíveis e se ele for um cachorro de exposição deixe sempre na mão de um bom profissional um bom groomer vai resolver a sua vida e claro também uma das características mais comuns entre os puddles é a sua longevidade né cara pensa num cachorrinho que vive bastante vamos colocar que a média dos cães aí é 14 15 16 anos o puddle chega até 20 às vezes com até facilidade tá só que isso também tá muito relacionado a doenças que vão aparecer no longo da vida então sempre muito atento vai ter que ter um veterinário muito parceiro ao seu lado porque você vai precisar e também pessoal só pra concluir uma coisa importante uma ressalva minha o puddle é genial trabalhar com ele é sensacional eu tenho o que falar se você tiver ali pronto pra deixar ele educado ele também tá pronto para ser educado isso é muito legal e ele também se adapta a qualquer ambiente seja sempre numa maletinha indo pra cima e pra baixo viajando com você ou na sua casa largadão lá de boa tá pessoal então basicamente é isso espero que vocês tenham gostado dessas características muito importantes sobre o puddle que a gente conversou aqui hoje não deixe de mandar um comentário pra mim se ficou alguma dúvida se você quer falar alguma coisa também é sempre legal deixa o seu like se inscreve no canal sininho de notificações e me acompanha pelas redes sociais que lá tem sempre conteúdo complementar certo pessoal vejo vocês na próxima 2021 tá por aí hein tchau tchau tchau